E aí, galerinha! Beleza? Beleza, cara? Cara, onde a gente vem? Parque do Minion. No Parque do Minion, que fica no Shopping Vitória. É o seguinte, hoje a gente veio divertir eu e o chefinho e também... Surpresa pra mim. Uma surpresa pra mamãe e pras crianças, pois hoje o chefinho veio comigo, só eu e ele. Negócio de papai e filhinho, certo? E a gente vai comprar um chocolate, né? Um ovo da Páscoa pra mamãe e pras crianças. Então, assim, o chefinho já descobriu que quem traz o ovo da Páscoa não é o coelhinho, é o papai e a mamãe. E ele vai me ajudar nessa caminhada. Será que vai conseguir escolher um chocolate bem legal pra eles? Então, primeiro, agora a gente vai na onde? No parque. Vamos no parque? Acompanhe mais esse vídeo maravilhoso e... Vamos que vamos! Vamos que vamos! E aí, cara? Vai ou não vai, cara? A gente tem uma boa e uma má notícia. A boa é que o chefinho vai no parque, né, cara? E a má notícia, cara? Que os brinquedos estão quebrados. E os brinquedos estão quebrados. A moita de chefinho é baixinha. Está quebrada, cara. A maioria dos brinquedos está quebrada. E aí só tem dois. Só a motinha. Mas como é gratuito, ele vai, né? Pra não passar em branco, já que você queria tanto, né, cara? O chefinho entrou, então, no parque, ó. Tá uns mininhos grandão. Ali tem umas pessoas. Aí tem um negócio de box aí, cara. Ah, não. Tem que ser forte. Se eu bater forte, eu quebro o brinquedo, cara. Dá-lhe uma porradona, cara. Dá-lhe uma chumbada. Quase, hein, cara? Ó, bateu aqui, ó. No 10 quilos. Ó a mão na parede. Ó o louco, cara. De novo, outra dessa. Olha, cara. O louco do louco. Eu bati aqui, bateu na parede aqui. Ah, tem que tomar cuidado. Se errar e acertar na madeira, hein? Alguns brinquedos estão quebrados, mas é a escola do miúdo que dá esses convites gratuitos. O peão do baú. É quatro crianças, quer? É só criança. Vai lá. Quero ver você girar infinito, hein? Vai, cara. Tchuuui, tchuuui. Olha, ainda nem pra ver. Tão rápido. O que é isso, cara? Cara, você vai voar aí dentro. Ele gosta. Chega, cara. Você vai levantar o voo. Segura, cara. Chega, cara. Você vai ficar tonto. Depois vai passar mal igual o pai. Chega, cara. Lá na frente, cara. Ficou tonto ou não? Fiquei. Isso aí é um globo. Nas festas, a iluminação bate aqui, o canhão de luz acerta aqui e ele clareia de várias cores, vários fechos de luz. Olha o meu rosto que você vê, ó. E ele fica girando, ó. Tá vendo? O rosto do pai passando um monte de luz. Olha o tamanho desse Mini, o cara. Olha o tamanho desse Mini. Vai na moto, cara. Olha lá. Tem que acelerar, cara. Ali, aperta ali aquele botão. Acho que ali é o botão. Aperta esse botão aqui, ó. Não? Não tem um botão? Olha lá. Aperta o botão, fica apertado o botão. Não, aqui, assim, não dá, ó. Olha os carros, cara. Os vinhos dos carros. Tem que apertar o botão pra acelerar. Ah, vou morrer. Ai, bati. Agora me diga, como que você bateu e rachou o para-brisa, você é moto? Seu tempo acabou, cara. Você bateu 10 e meio em seguida. E aí, cara? Vamos lá comprar o chocolate? Fica do lado, que o pai vai tirar uma foto pra você. Aí. 3, 2, 1. Aê, cara. Como chama esse boneco? Eu sei. Você não sabe o nome? Mas que foi você, cara? Não, cara. Vai quebrar, cara? Não, esse aqui eu não sei o nome, não, cara. Eu não acompanho, não. Olha a foto. É, ah, tá. Como se você tivesse dado um soco. Então vai. 3, 2, 1, já. Aê. Fotão, hein, cara? Toca, cara. Pensa num parque bom, né, cara? Vamos ver. Será que esses carrinhos podem ser? Eu acho que você já não tem mais idade, cara. Nem tamanho. Você é gigante, cara. Pergunta pra ela. Eu acho que você já não tem mais tamanho. Eu consigo dar, cara? Não, não. Você não tem ninguém. Tá vendo? Só pra beber. Você quer um chocolatão agora? O que você quer de chocolate? Um. É o quê? Um. Você quer um ou você quer uma barra bem grandona? Um. Esses carrinhos é mais pra bebezinha. É mais pra criancinha, né? Tipo assim, Jordan, Apollo, hein? Esses são os promoções, cara. Vamos ali que tem os mais legais ali, ó. A gente não podia gravar, mas aí foi falado que o gerente agora tá liberado. Então vamos, cara. Nós chegamos no final da feira, mas ainda tem muito ovo de Páscoa ali, ó. Então o chefinho vai escolher alguma coisinha assim pra ele e pros irmãos dele, né? Você vai querer o quê, cara? É. Você vai querer esse, cara? Esse tá legal, hein? Quantos copos desses você já tem em casa? Então nós vamos fazer o seguinte, um pra cada um. Ah, não, não. O copo não abre aqui. É tipo um ovo, cara. O que tem dentro? Olha, mas não tem chocolate dentro. Tem? Tem. Pergunta pro rapaz se tem chocolate dentro. É. Cara, um carrinho, cara. Bota aí dentro. Senão não tem lugar mais. Pra quem mais? Vamos ver se você sabe fazer as contas. Chefinho. Chefinho. Apolo. Apolo. Jordan. Jordan. E aí? E aí? Deu quantos? Quatro. Deu quatro. Então, você pegou um. Falta quantos? Quatro. Não, falta três. Tá. Então vamos pegar três. E tu coloca aí, cara, ó. Quantos tem aí agora, cara? Dois. Tem quantos aqui agora? Três. Quanto? Três. Falta quantos? Três. Um. Então, o último. E agora? E quem mais falta? A mãe. A mãe? O que que a mãe leva pra mãe? Já sei. A mãe vai levar aquele ovinho de Páscoa, desse tamanzinho que fica lá na frente lá. Ou você quer um grandão pra ela? Ah, um grandão. Então vamos escolher um pra ela. Ali, ó. Assim? Sim. Você acha mais bonito esse? Esse tá bonito mesmo, né, cara? A mãe vai esse rosa aqui, ó. Olha que rosa que tá falando. E aí, cara? Falta mais? Você. Eu, cara? Não. Minha alegria é vocês. Cara, vamos fazer o seguinte. Encontrei um especial pra cristal. Olha pra cima. É um hello kit. É um hello... É um hello o quê, cara? Hello kit. Vamos ver se eu consigo tirar aqui, ó. Olha, cara. É um copinho. Mostra o desenho aqui. Esse é legal, hein, cara? E agora, cara? Partiu? Vamos pagar? Mais chocolate. Você trouxe a grana pra pagar, cara? Então vamos. O que eu gosto na Americanas... Então, assim, é uma loja eclética. Tem de tudo. Mas, pelo jeito, ela chegou um pouco tarde. Aquilo ali tava cheio, ó. Isso tava lotado, cara. O gerente falou pra mim que tava lotado. Ali também tava lotado. E agora, cara? Você acabou os ovos, cara? Isso lá não vem. Então você não tem muita opção, porque, obviamente, a gente chegou tarde, né? Agora, se a gente chega mais cedinho, ó, e as opções eram muito maiores. Muito mais... Até porque aquilo lá fica lotado. Várias e várias fileiras infinitas. Mas, como sempre, de última hora, né? Hã? Muita coisa. Muita coisa, né, cara? E onde vai agora? Tentei que cortar o cabelo, hein, cara? Temos que cortar a cabeleira, rapaziada. Eu não gosto muito de cortar no shopping, não. Por quê? O valor do shopping de cabelo é muito alto, cara. É muito alto. Vamos ver se ainda tá no mesmo valor. Se subiu, nós corta em outro lá perto de casa, que sai um pouquinho mais em conta. Geralmente, algumas coisas em shopping é bem mais caro, né, cara? Esses ovos ficam baratinhos. É 40 reais, 30 reais cada um, 35 reais. Mas a gente vai agora ver ali o corte de cabelo. E depois do corte de cabelo, a gente tem que ir na onde, cara? Imbora, né? Vou mostrar uma coisa pra vocês que eu amo. Dá uma olhada nisso aqui. Isso é a alegria do homem. Eita, cara. Um dia você vai ser apaixonada por isso aqui. E tá o mesmo valor de quando eu paguei. Olha, cara. Isso é a alegria. Eu tenho quase todos. Aí, cara. Agarra a porta d'água. Olha essa, cara. Top ou não é top, cara? É, isso é a alegria. Eu tenho aquele garrafão gigante da Stanley. Aquele garrafão é top, cara. E ele mantém gelado três dias. Então não é frescura. O bagulho funciona, entendeu? E antes da gente ir embora, eu passei a dar um talento na juba porque... Olha, bicho. Eu já vi cabelo feio. Mas o meu, ele é aquele cabelo assim que pra ele ser feio, ele tem que melhorar muito. Ele tá abaixo disso. Nossa amiga ali, ó. Sempre corta. Cabelo. Como que é o nome do lugar aqui? The King. The King no Shopping Vitória. Pô, sempre corta aqui, rapaziada. Pede o chefinho também, ó. O chefinho já tá dando o talentinho dele. O meu não tem muita escolha, né? O meu é o que dá, não é o que quer. Manda aqui reto, igual aquela vez. Show. Ou perfeita aquela vez. Reto total, nem pro lado e nem pra dentro. Isso. Tipo aqui. Formato quadrado. Quadradão. Show. E em cima tiramos. Acho que é metade disso aqui, né? Na tesoura e já era. É isso que dá. Agora eu vou voltar pra vocês com o resultado. Dá uma olhada. E já está pronto, rapaziada. Que isso, hein? Agora tem um cabelo, hein? Mano, o Wagner aí, ó. Agradeceu o Wagner. Tamo junto. E é o seguinte. Ele vai comentar no vídeo. Tá fixado aí, rapaziada. Segue ele lá. Valeu, Wagner? Tamo junto, cara. Quer mandar algum recado? Não, só isso. É isso. O outro mano lá. É? O outro mano lá cortou o cabelo do chefinho. Como que é teu nome, meu amigo? Alho. O Alho, que só tem artista. Esquece, filho. Vambora. Nossa, pensa numa sacola pesada essa. Olha. Essa sacola está pesada, bicho. Chega a doer a coluna. Tenta pegar o peso, cara. Ah, não. E aí? Tá leve. Mostra teu cabelo, cara. Aí esse cabelo dele, ele vai cair aqui no rosto. Porque não tem como. Vai ficar tijolinha. Vira do lado, cara. Aí ficou bonito. Pretinho. Onde a gente vai agora? Mostrar o quê? Vamos fazer uma surpresa pra amanhã ou não? Vamos? Então partiu, rapaziada. Agora a gente vai direto pra cá. A gente ia, na verdade, aqui. Vem comigo, cara. Segura aqui. Vem, cara. A gente ia, na verdade, comer ali, mas... A gente decidiu em casa, que daí vai comer toda a família. A gente vai pedir um iFood lá, um rango da hora, né? E aí toda a família vai comer. Porque se não, só eu e o chefinho, né? E aí depois a chefe vai fazer o quê? Vai fazer comida? Acho que não. Ainda mais que é final de semana. Então vamos lá em casa e lá a gente come todo mundo junto. Manda você primeiro, cara. Ui, o cara jogou toda a água, Ninoi, fi, ó. Faz comigo, cara. Ui, o cara jogou toda a água, Ninoi, fi, ó. Pra Xerba, pro Gêmeos, pro Jordi e pra Cristal. A Cristal que tem cara de mingau. Eu falo isso, a mãe fica brava. Chegamos em casa. Chegamos em casa, em casa. Vamos. Vamos. Ih, a mãe trancou. Vamos abrir a porta. Vamos ver só. Será que a mãe tá aí dentro de casa? Olha aí, cara. Ai, tá. Ai, tá. Ai, cortaram os cabelos. Todo mundo acordado. Você viu, chefe? Nossa. Todo mundo acordado. Olha lá! Oi! Vamos lá que vai ter novidade. O chefim vai fazer a distribuição. Chefim, você sabe de quem é cada um? Então, primeiro, pujando. É papai! É papai! Nossa! Esse é papi! Esse é você. É de quem é esse? É de quem? Eu! Você é criança. Olha o da Cristal, mãe. Esse é da Cristal, que é da mãe? É da Cristal. Deixa o pai ver a menininha. Que coisa mais bonita de nós, mãe. Deixa o pai mostrar direito. Nossa senhora! O que é esse aqui, mãe? Godula. E esse aqui é assim. O chefão está muito grande. Todo mundo está falando que é o chefão de laço. Quantos meses ela está agora, chef? Ela está com 37 dias. 37 dias. Qual que é a roupa que ela está usando? 6 meses. 6 meses. Tem cabimento com a criança estar com 30 dias, praticamente um mês e usar roupa de 6 meses? Tem! Todos os nossos filhos foram assim, incluindo agora a Cristal. Essa aqui é um... Ou seja, ela está 5 vezes. Esse é um G. Está marcado aqui, G. Ou seja, G é 9 meses. G é 9 meses. G é 9 meses, porque M é 6 e P é 3 meses. Essas filhas são gigantes, né, cara? Mas, ó, vem aqui, chefe. Olha o tamanho do pai da mãe. O pai não é alto, mas é grande. O irmão vai abrir para vocês. Olha lá, Popola! Ah! Ah, cadê? Como que abre, Popola? Olha o chefinho já mordendo dele. Ah! Agora vai lá, hein. A mãe está abrindo o teu? Aqui. É? E essa mão, linda? Aqui. Olha lá, hein. É chocolate, Popola. Morde, Popola. Morde, Popola. Aqui, ó. Morde. Eles nunca comeram um monte de barracia. Segura. Olha lá, Vinho. Abriu para ele? Foi? Aí! Aí! Morde! 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 O Jorginho deixa guardado que o Jorginho está dormindo. Aê! Quem ganhou um ovo? É, eu ganhei, mãe. Da Heliodinha? Mãe? Vem, hein, vem! Mãe, é uma neta. Olha! É uma nenéca, ó. Vou segurar a nenéca, mãe, ó. Segura, aqui está o mingau, ó. Ah, mãe, é meu esse. É. Esse é o meu. Ela não pode comer, tá, rapaziada? Porque ela só tem um mês. Nem ele pode muito. Ela nem sabe, né, que é Páscoa. Ela nem sabe que existe comida, pra vocês terem ideia. Chefa, é isso? O que você achou, chefa? Eu amei. Até porque as crianças nem podem chocolate, né? Mas só um agradinho pra eles ficarem felizes, né? Já é o suficiente. Dá um chefinho abrindo o teu lá. Agora chocolate a mãe pode. Chocolate a mãe pode. É, filho? Alegria da pólo, bicho. Sim. Uau, meu irmão. Viu, filho? Uau, meu irmão. Olha. É papel, Henrique. É papel. Mãe, é mãe. Deixa a mãe abrir. Ah, é bem bonita. Mãe? A pauta fala no inglês. Ali, lá. Rapaziada, então é isso, cara. A gente vai finalizar esse videozinho, deixar vlogzinho muito da hora. Foi massa. Por que você tá tão linda hoje? Porque eu tô linda. Deixa eu te mostrar. Olha que mulher mais linda. Dá-lhe uma voltinha, mulher maravilhosa e perfeita. Olha isso. Eu tô linda de pijão. Você tá maravilhosa. Você é uma mulher maravilhosa. Ah, meu Deus. Eu já te falei que você é a mulher mais linda do planeta Terra. Falei ou não? Não. Para, amor de graça. E rapaziada, a gente vai voltar mais além, porque tem muita novidade pra vir pro canal. E você nem falou nada do meu cabelo, né? Eu achei massa esse topetão aí. Parecendo o Johnny Brown. Rapaziada, não se esquece o likezinho. É importante, né, Checo? É importante. A gente tá gostando que vocês estão interagindo com a gente aí nos comentários. Estão assistindo bem. A galera tá de parabéns. Tá de parabéns. Tá consumindo muito o canal. Isso faz a gente trazer mais conteúdo pra vocês. Por isso que teve uns 10 vídeos esse mês. Exatamente. A gente falou lá atrás. Se vocês começarem a assistir, a gente vai trazer. Tá aí. E o vídeo que a gente postou bombou, a gente soltou vários seguidos. Então a cristalzinha tá aí, que é linda e maravilhosa. Tá bom, rapaziada? Eu espero, então, sinceramente, que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Forte abraço pra todos vocês. E na paz. E lembra, seus chefões... Sempre moleque. Sempre moleque. Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.